Fala pessoal, vocês que acompanharam aí a série de vídeos dos chicotes do Mercedes-Benz Axel 2014, vou mostrar para vocês as cores aqui das etiquetas desse chicote, são 5 chicotes aqui, aqui a etiqueta cinza, azul, verde, amarela e vermelha. Então aí a gente mostrou um vídeo aí com esse chicote aqui ó, que é a etiqueta azul, que é o chicote que faz aí a iluminação dos faróis, a gente tem um vídeo aí descrevendo dele, esse daqui que é a etiqueta cinza e a etiqueta amarela, vamos mostrar aqui um outro vídeo a gente tem aí, esses dois aqui que é o que distribui aí para a carroceria do veículo, e esses dois aqui ó, que é o vermelho e o verde, que é o chicote, que vai aí para o alternador, motor de partida, módulo GS da caixa de mudanças, módulo do motor, outras funções aí no veículo. Tá bom pessoal? Tá aí esse vídeo desses chicotes principais aí da parte frontal da central dos conectores aqui do Axo 2014, Euro 5. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos aí.